Eu tenho aqui uma crença de escassez, está aqui. Aqui, olha só que interessante. São vários campos eletromagnéticos, vários. Aqui, vamos lá, o que você sente? Escassez. Então, tem um campo emitindo e voltando, eletromagnético. Emitindo escassez, voltando mais escassez. Aqui eu tenho um campo de culpa. Emitindo culpa, voltando culpa. Como que volta a culpa? Com um ator, um amigo, um vizinho, um novo gatinho, gatinha, que vai aparecer na tua vida só para você sentir culpa. Olha que lindo. Quem programou? Tu? Você? Você está aqui, está aqui no inconsciente. Aí tem outro. Aqui tem rejeição. Então, se existe uma programação de rejeição porque você sente isso, ela está emitindo uma frequência de rejeição, emitindo, mas ela é um campo eletromagnético. Então, ela precisa ir e magneticamente voltar. Como que volta? Com algum evento de família, de relacionamento, de trabalho, onde existe um ator que vai te rejeitar para você chegar em casa, deitar na cama e se sentir rejeitadinho. Pronto. Somatizou mais uma emoção no teu sistema. Porque está lá vibrando. Tem que viver tudo aquilo. A função do inconsciente é fazer você viver o que você quer. Você programou rejeição, ele vai arrumar um jeito de alguém te rejeitar. Porque está ali vibrando. Não é assim que funciona lá fora? Quando você tem medo de ir para uma empresa, porque todas as empresas que você trabalhou, as pessoas foram grosseiras com você. Esse é um caso real de um aluno meu. E aí, vamos simular a situação. Existe um currículo cuja um campo eletromagnético tem uma informação. Grosseiro. Ser grosseiro com essa pessoa. É a informação do currículo. Então, o currículo, quem programou a informação? O dono, a pessoa. Como? Sentindo isso o tempo todo. É uma profecia. Aí, o currículo começa a ser distribuído nas empresas, nas agências, nos locais. Chegou na agência. Ele já chegou com uma informação programada na sua energia. Que é uma empresa que seja grosseiro com essa pessoa. Aí, a recrutadora tem uma empresa. Ela olha para esse currículo. Nossa, é o perfil da pessoa, mas eu não gostei dela. Deixa de lado. Esse aqui. Hum, muito bom esse currículo. Vou chamar ela. A pessoa vai para essa empresa, começa a trabalhar. Primeiro dia de trabalho, o chefe manda ela a puta que pariu. Entenderam por quê? Porque a informação está no campo morfo genético. A informação, tudo é energia. E a informação que você dá. Dinheiro. O que você pensa quando você pensa em dinheiro? Meu Deus do céu. Você pensa em algo ruim? Abuso. Abuso. Traição. Para algumas pessoas, traição não tem significado nenhum. Para mim, tem. Dói. Por muito tempo, eu tremi até as pernas. Doía a ponto de ser uma facada que eu estava sentindo no coração. Que foi aquilo que eu já senti um dia na vida. Para algumas pessoas, não faz sentido nenhum. Perceberam que traição para algumas pessoas não tem nenhum significado e para outras tem um significado de muita dor, energia e informação? Dinheiro. Para algumas pessoas, tem frequência de prosperidade, de muita alegria, de fartura. Para algumas pessoas, tem significado de dor. De falta, de escassez. Perceberam? Então, tudo é energia e informação. A informação que está decodificada precisa tomar forma. Precisa tomar forma significa o quê? Ela precisa se materializar tomando forma de acordo com a informação que ela tem.